No alerta agora, polícia envolvendo atleticano e cruzeirense, julgamento, julgamento pesado. Gente, aquele crime bárbaro, um crime bárbaro. Lá em 2010, você se lembra? Torcida do Cruzeiro indo para o Rio de Janeiro, jogasse com o Botafogo. Torcida do Atlético, organizada do Atlético, fazendo o evento de MMA. E a subida é Nossa Senhora do Carmo, torcida do Cruzeiro. Do Atlético sai e virou aquela confusão e terminou na morte do Otávio Fernandes. E agora está tendo um julgamento de um dos envolvidos. O André Santos conta para a gente. O julgamento de Guilherme Lourenço Ribeiro acontece quase 12 anos após a morte do torcedor cruzeirense Otávio Fernandes, em novembro de 2010. Segundo o Ministério Público, Guilherme e outros integrantes da Galocura participavam de um evento no Chevrolet Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Ainda segundo a acusação, os membros da Galocura foram avisados da chegada dos torcedores rivais e saíram do evento para iniciar a briga. As imagens de câmeras de segurança mostram torcedores da Galocura acreditando a vítima, que fica caída em uma das pistas da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Segundo as investigações, Guilherme é este homem de camisa branca, calça jeans e boné preto, que atinge Otávio duas vezes usando um cavalete. Na primeira parte do julgamento que aconteceu agora pela manhã, Guilherme e as testemunhas foram interrogadas. O acusado voltou a negar que seja ele o homem que aparece nas imagens, agredindo o torcedor do Cruzeiro, Otávio Fernandes, na noite de 27 de novembro de 2010. Guilherme disse ainda que estava no Chevrolet Hall na noite do crime, acompanhando um evento de lutas, mas que não participou da briga. O acusado também negou ser integrante da torcida organizada Galocura do Atlético. No entanto, representantes da Polícia Civil voltaram a afirmar que é Guilherme que aparece agredindo Otávio com um cavalete. O julgamento agora entra na fase dos debates, onde a acusação e a promotoria vão expor seus argumentos. Essa fase deve durar aproximadamente quatro horas. Só a partir daí, no meio da tarde, é que os sete jurados vão se reunir para definir a sentença, que deve ser divulgada até o início da noite desta sexta. Guilherme responde o processo em liberdade. Quatro integrantes da Galocura foram condenados pelo crime. Outros quatro torcedores da organizada atleticana foram condenados pelo crime de formação de quadrilha, mas absolvidos do assassinato do torcedor cruzeirense. Olha, eu acompanhei esse caso muito de perto à época, uma covardia, uma covardia sem tamanho. Sabe o que eu me pergunto? Como é que alguém consegue, em sã consciência, pegar um cavalete e ver um outro ser humano? Ah, mas é Atlético, é Cruzeiro, é PP, PSDB? Ô gente, como é que pode um negócio desse, gente? Como pode alguém cair de uma outra pessoa, vir chutar a cabeça e vir com um cavalete? Olha isso, olha essa barra de ferro agora. Meu Deus do céu, o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? E outra coisa triste, né? A justiça que tarda é uma justiça que falha. Ela já falhou. A justiça já falhou. Doze anos para julgar um caso. Doze anos! Isso foi em 2010. Eu me lembro como se fosse ontem. Gente, são doze anos. Ó, independente do que acontecer, já falhou. A justiça que tarda é uma justiça que falha. E a justiça no nosso país, infelizmente, falha e falha demais. O suspeito de matar um lutador. Atenção Divinópolis. Alô, princesinha.